Agora, este programa de Governo, relativamente ao 15º mês e ao IRS Jovem, o que faz é tornar medidas excepcionais como medidas estruturais. E é aí que eu não consigo acompanhar esta lógica porque eu entendo que esta descida devia ser para todos. E queria falar-lhe de uma geração que tem hoje mais 35 anos. Essas gerações que têm hoje mais 35 anos são as mesmas gerações que pagaram o preço da Troika, o preço da bancarrota Sócrates, que lutaram pelas suas vidas, que estiveram abafados e asfixiados por tudo aquilo que foram as consequências do programa de ajustamento. Lutaram, tentaram crescer, tentaram reconstruir as suas vidas, muitas vezes depois de um caso de desemprego, da perda de emprego, da perda de rendimento. Ora, aquilo que este Governo está a dizer às gerações que estão acima dos 35 anos é que o desagravamento fiscal vai ser mínimo. E eu pergunto, o que é que este país tem contra as gerações que têm mais de 35 anos? Passaram por todo este tormento e agora são abandonadas em termos do alívio fiscal que deveria acontecer. Mas disse-se a mais, dirá o Sr. Primeiro Ministro, bem, mas pelo menos para os jovens temos aqui um regime. Pois não, na verdade não. porque é verdade que se baixam os impostos para os jovens de acordo com o programa de Governo, mas aquilo que se diz é que terão um ordenado médio, um salário médio bruto de 1.750 euros por mês em 2030. Quem é que sendo qualificado aposta num país onde o salário médio bruto em 2030 será de 1.750 euros? E portanto, Sr. Primeiro Ministro, aquilo que propõem em termos de crescimento económico, em termos de evolução de salários, em termos de alívio fiscal, é muito insuficiente. E eu tenho mesmo duas ou três perguntas para lhe fazer concretas e também lhe fazia o desafio de mudar a prática que tinha acontecido com o anterior Primeiro Ministro, que nunca respondia às perguntas que lhe eram feitas. E o Sr. Primeiro Ministro falou mesmo de objetivos, de quer trazer objetivos ao Parlamento, pois vai ter aqui uma oportunidade. Aquela medida que falou, que vai entrar em vigor já na próxima semana do alívio do IRS, pelas minhas contas, Sr. Primeiro Ministro, para rendimentos até 1.500 euros brutos, em nenhum caso representa um alívio superior a 10 euros. Fica sempre abaixo desse valor. Portanto, eu queria saber se o Sr. Primeiro Ministro tem essas contas ou se tem outras. A segunda pergunta, também objetiva, é se confia que já em 2025 vão ser capazes de cumprir o objetivo de crescimento económico que inscreveram no programa da AD, 2,5%. E já agora para 2026, para 2027, sobre 2028 já o disse, eu não acredito com este programa, mas é uma profissão de fé. Mas o próximo ano já está aí a chegar. E depois queria que também respondesse à Maria. A Maria tem 36 anos. A Maria tem 36 anos. Divorciou-se há pouco tempo. Tem três filhos. Tem três filhos. A Maria, a Maria divorciou-se há pouco tempo. Precisa de uma casa nova. A Maria vai pagar, no segundo direito de um determinado prédio que vai comprar para viver com os seus filhos, cerca de 4 mil euros de MT. O Manel vai comprar apartamento no mesmo prédio, no segundo esquerdo, exatamente igual. Tem 34 anos. Ganha três vezes mais do que a Maria. Não tem encargos. Como é que o Sr. Primeiro Ministro explica que a Maria paga 4 mil euros de MT e o Manel não paga nada? Não que eu queira que o Manel pague. Eu queira que a Maria não pague, porque este país tem que ser para todos. Todos, Sr. Primeiro Ministro. Obrigado, Sr. Deputado.